Nós estamos vendo nos últimos anos avanços que eu diria são alarmantes em relação a essa criminalidade digital. Há uma escalada de crimes virtuais, repito, essa escalada não se dá apenas no âmbito dos dados ou das informações ou dos clientes bancários. Nós temos muitos outros setores da economia, quando nós, por exemplo, nos lembramos do varejo eletrônico e de outros setores que oferecem serviços e produtos, sobretudo produtos e serviços que são adquiridos por meio do comércio eletrônico, também são alvo de investidas e de ataques cibernéticos. O crime hoje está cada vez mais migrando do mundo físico para o mundo virtual. E as forças de segurança precisam se adaptar a esse mundo novo. Dizia eu no almoço, não sabemos se é um admirável mundo novo ou se é um abominável mundo novo. Esperamos que seja um mundo auspicioso, se nós soubermos controlar a criminalidade nesse âmbito.